Olá você reservista, eu sou Isaías Neres, reservista também como você, estou aqui nesse momento para convidá-lo para o primeiro grande encontro da ARAM, Associação de Reservistas da Amazônia. O encontro será dia 29, ou seja, no próximo sábado a partir das 8 horas e 30 minutos, no Alfa Evento, que fica localizado na Avenida Pedro Neiva de Santana, em Imperatriz, Maranhão. Você é o nosso convidado de honra, um convidado especial, e também contaremos com a grande participação do General Girão, deputado federal, um político que faz a diferença para o Brasil. Eu sou o deputado General Girão, deputado federal pelo Partido Liberal do Rio Grande do Norte, com muito orgulho, militar da reserva, e quero me dirigir a todos que fazem a Associação dos Reservistas da Amazônia. Um abraço forte aí para o presidente Edson e também para o meu amigo, o doutor Dalladier Barros, coronel Dalladier. Dizer para vocês que estaremos juntos no dia 29 de julho, neste encontro que vocês vão fazer, o primeiro encontro da ARAM. Eu espero que nesse momento nós possamos conversar sobre conservadorismo, sobre esse fato de ser militar na política, e também sobre aspectos que dizem respeito à política brasileira e à defesa do nosso país. Você é o nosso convidado especial. Nós teremos instruções, teremos também almoço e, em seguida, uma confraternização. Você é o nosso convidado, participe, não perca essa grande oportunidade nesse dia marcante e histórico para todos nós. Grande abraço!